Ah, lembrei que mamãe não escuta. Mãe? Ei? Uma café? Uma café? É. Venha, levanta. Isso, aí vem a comida e levantou. Mamãe é assim, sempre interesseira. Venha. E eu vou comer isso? Vai, vai comer isso. Tá gostando de estar aqui em casa? Eu gosto de tudo aqui. Não, mamãe. Vocês sabem que isso aqui é o programa de televisão, e mamãe não é atriz, né? Vocês sabem que mamãe tá muito doida. E aí o episódio é todo sobre ela. Moral da história, eu vou explicar pra vocês, porque se não for atuar, ela não vai entrar na cena. Então como vocês já são de casa mesmo, é o seguinte, hoje é o dia que a gente vai fazer uma transformação em mamãe. Porque mamãe vem pra minha casa rica, uma casa milionária como essa, ela sempre vem assim. Recebo os famosos aqui, as pessoas não me descem de touca, de camisola, calcinha rasgada. Então hoje, nesse episódio, pra vocês entenderem, a gente vai mudar ela, transformar ela. Se vai dar certo, se vai dar errado, não sei. E aí a gente volta pra ficção. Um, dois, três, atuando. Mamãe, eu amo a senhora. Tá feliz de estar aqui em casa. Eu amo o Carlinhos, né? Ela me abraça. Eu fico com o soldado dela, me abraça muito, minha lisa. E eu amo muito ele. Eu sou amigo do Carlinhos desde a infância, desde a escola, e a dona Maria sempre teve essa casca mais grossa de não querer falar com muitas pessoas por conta do problema de audição dela. Mas ela sempre me tratou muito bem quando eu fui na casa dela. A Dindinha é uma guerreira, é uma batalhadora, sofredora, foi muito. Mamãe me adotou quando eu tinha dois anos. Muita gente não sabe disso. O pessoal dizia, você é a babá dele. Ela saía chorando, porque ela dizia, não, é meu filho, filho do coração. Então eu via todos os preconceitos. Ela foi doméstica, mas ela sofria muito, ela foi muito maltratada. Não sabiam se ela ia dar conta. Está aí a prova que ela deu muito conta disso. Ela cuidou com tanto amor e carinho do Carlinhos. Nunca deixou faltar nada para ele, sabe? Eu fingia ser rico, né? Eu vivia com as pessoas, com os meus amigos ricos, na casa do prefeito. Puxa saco mesmo, para poder tirar uma foto, postar no meu Instagram, e as pessoas acharem que aquela era a minha realidade. Moral da história, não bombava, vivia uma vida que não era minha, e completamente infeliz. Quando a minha mãe apareceu nos meus vídeos, o primeiro vídeo que ela apareceu, pasme, deu 75 milhões de visualizações. Daí então a história, você já conhece. Se hoje eu estou aqui, foi por causa de Maria Maia. Então fica até a dica para você, se você está fingindo ser quem você não é, e escondendo pessoas que realmente são importantes na sua vida, parem de fazer isso agora. O momento é continuar, comendo aqui o café da manhã dela, voltando aqui à ficção. Mamãe não combina mais com a casa, preciso mudar ela. Então eu vou chamar o pessoal da República, eles vão repaginar ela, vai mudar lucro, vai mudar um monte de coisa, e aí vamos ver no que é que dá. Dona Maria é a sogra que todo mundo sonharia em ti. A história dela, meu irmão, é uma história maravilhosa. Hoje eles merecem estar no que está, porque tudo que a gente planta, nós colhem. Um dia de princesa é pouco. É o seguinte, chamei todos vocês aqui, porque eu tenho uma missão, e essa para mim é a missão mais importante de todas, porque é a missão de mudar o estilo da minha mãe. Então preste atenção na responsabilidade que eu estou dando a cada um de vocês. A minha mãe não está combinando com a estética da casa. Estou recebendo vários famosos aqui, e mamãe desce as escadas de touca com camisola rasgada, e ela vive empobrecendo a minha casa. Esses dias eu peguei ela plantando pimentinho e manjericão no meu jardim. Ela ainda acha que está na casa da vila. Eu disse que vocês compraram várias roupas e tudo mais, e vocês vão mudar o estilo da minha mãe.